Vitória Fincher era apenas uma mulher tentando criar seu filho de 5 anos com dignidade. A vida tinha sido duramente cruel para ela e, após a morte repentina de seu marido, as coisas ficaram mais difíceis. Precisava trabalhar para sustentar o pequeno Jimmy e ainda ser capaz de se dedicar como mãe e pai ao mesmo tempo. Recém contratada pela firma mais notória da cidade, trabalhava no imponente arranha-céu de uma influente empresa de tecnologia de propriedade do céu, Alexander Matheus, nome de notório reconhecimento no mundo dos negócios. A sua função era a de copeira, com a mais alimentar atividade, servir café e cuidar da copa do escritório. Era subordinada a senhora Macrine, mulher exigente e insensível, que em todos os serviços que Vitória executava, via um erro. Esforçava-se muito, porém a sua superiora nunca demonstrava estar satisfeita com os serviços dela. Em uma sexta-feira, Vitória estava terrivelmente encrencada, pois a babá de seu filho não foi trabalhar, não lhe restando outra alternativa, senão a de levar o pequeno Jimmy para passar o dia com ela. Sabia que a senhora Macrine não aceitaria a criança, porém não tinha outra forma de solucionar a situação. Quando a senhora Macrine viu a criança, fez uma arte aborrecida e disse Você não pode trazer seu filho para o escritório, aqui não é uma creche. Senhora, eu preciso trabalhar e não posso deixar meu filho sozinho em casa. Por favor, deixa ele quietinho aqui do meu lado só por hoje. Ele não irá atrapalhar-me o serviço e nem incomodar as outras pessoas. Só por hoje, por favor, disse Vitória. A senhora, visivelmente contrariada, respondeu Está bem, mas só por hoje. E mantenha essa criança quieta aí do seu lado. Caso ela interrompa o bom serviço do pessoal do escritório, você será colocada na rua, ouviu? Hoje, mais do que nunca, precisamos de dedicação total às atividades, pois o senhor Alexander Matheus, dono desse grupo de empresas, passará alguns dias aqui para vistoriar o nosso desenvolvimento. Vitória agradeceu e tentou distrair Jimmy com o lápis de cor, celular e o que mais pudesse diverti-lo. Mas, meus caros, nós sabemos que uma criança saudável não fica parada em um lugar quietinha o tempo todo. Não é mesmo? O pequeno Jimmy primeiro se distanciou só um pouquinho da mãe e percebeu que ela não notou o seu afastamento. Depois, mais um pouco, e por fim, estava livre, andando por onde quisesse na empresa. Era um mundo fascinante para o pequeno. Abrir portas após outras e ver muitas pessoas circulando de um lado para o outro e sem prestar atenção nele. A curiosidade de uma criança é ilimitada, minha gente. Jimmy circulou pelo andar inteiro, surpreso e encantado com tudo que via, Até que abriu a porta de um homem que ficou surpreso em ver uma criança naquele lugar e lhe perguntou Quem é você, meu amiguinho? Oi, eu sou o Jimmy, respondeu ele entrando e se sentando. Depois de se sentar, continuou falando Ah, sua sala é a mais bonita de todas que vi até agora. Você gosta dela? Jimmy, gosto muito e fiquei muito feliz por você ter gostado também. Você estuda? Perguntou o homem. Uhum. Jimmy respondeu, balançando a cabeça e continuando a falar. Mas hoje eu não pude ir ao colégio porque... É... Porque mesmo... Ah, já me lembrei. A minha babá não foi e minha mãe teve que me trazer para o trabalho dela. Você gosta de zoológico? Gosto sim, Jimmy, mas há muitos anos que não vou em um. Respondeu o homem. Que pena. Eu gosto muito de ir ao zoológico. Eu vou te levar a um. Você aceita? Perguntou Jimmy. Será um prazer ir ao zoo com você, Jimmy. Nesse momento, batidas na porta foram ouvidas e o homem disse... Pode entrar. Quando a porta foi aberta, a senhora Macrine disse para a Vitória que a acompanhava. Olha aonde o seu filho veio parar. Na sala do senhor Alexander Matheus. Vitória, que já estava chorando pelo desaparecimento do filho, chorou mais ainda. O Alexander Matheus, quando viu a forma que a senhora Macrine tratou a funcionária, disse... Senhora, como dono dessa empresa, não concordo com a sua ação. Onde já se viu agir assim com uma mãe que está chorando, preocupada, porque não sabia onde estava o seu filho? Além disso, continuou Alexander, com o pequeno Jimmy, tive um momento de prazer e de pureza que já não tenho há muito tempo. O nosso papo foi bom, não foi, Jimmy? Uhum. Mas nós vamos ao zoológico, não é? Perguntou Jimmy sorrindo para Alexander. Vamos sim, Jimmy. Nesse final de semana, passarei em sua casa para irmos... Está bem? Falou Alexander. Constrangida por ter sido chamada a atenção pelo dono da empresa, a senhora Macrine se retirou silenciosamente. Vitória e Jimmy saíram logo após. Ao fim dar o serviço, Vitória respirou aliviada pelo dia ter terminado e levou Jimmy para casa. Sábado era um dia que ela procurava se dedicar mais ao filho, pois passava o dia todo com ele, conversando e brincando muito. Antes do almoço, o telefone tocou. Surpresa, ela soube que era o senhor Alexander Matheus, confirmando que, naquele dia, à tarde, eles iriam ao zoológico, conforme combinado com seu amiguinho Jimmy. Jimmy, quando soube, ficou aos pulos, ansioso pelo passeio. A criança passou o restante do dia perguntando à mãe se já estava na hora de sair, até que o senhor Alexander chegou. A tarde estava muito agradável e parecia que Vitória estava acompanhando duas crianças, uma grande e outra pequena. Os dois se divertiam com os animais, as pipocas, os sorvetes e as bolas de gás. Quando eles retornaram, Jimmy dormia de tão cansado no banco de trás do carro. Quando Vitória chegou em casa, ele fez questão de levar Jimmy até o quarto e colocá-lo na cama. Vitória ficou admirada pelo tamanho do carinho que ele demonstrou pelo filho dela. — O senhor aceita um café? — perguntou Vitória. — Sim, mas pode me chamar de Alexander, Vitória — respondeu ele. — Você tem filhos, Alexander. Parece que você está acostumado a se relacionar com criança — comentou Vitória. — Olha, Vitória, para crescer e manter as minhas empresas, tive que negligenciar alguns setores da minha vida. Gosto muito de criança, mas não tive tempo de ter a minha ainda — falou ele. — Mas o senhor, quero dizer, você é jovem e pode ter muitos filhos ainda — ela concluiu. — Mas primeiro preciso ter tempo para arranjar uma esposa — falou ele rindo. Ela, surpresa, falou e só depois se deu conta do que disse. — Não acredito que um homem tão bonito tenha dificuldade de arranjar uma esposa. Quando acabou de falar, ficou vermelho e sem graça. Alexander, percebendo, riu dela. — O mesmo digo de você. Lê nos seus dados pessoais que é viúva há alguns anos. Por que não se casou novamente, sendo tão bonita? Os dois riram das perguntas que ambos se fizeram. — Alexander, eu tenho um filho. Preciso criá-lo com muito amor e carinho. Não posso incluir em minha vida qualquer pessoa — disse Vitória. — Você tem razão, Vitória — concluiu ele. A partir daquele dia, era comum o encontro dos três para se divertirem no sábado. Vitória já não olhava para Alexander como o senhor todo-poderoso, dono da grande empresa de tecnologia. Quanto à consideração dele por ela, nunca foi a de um chefe por uma copeira, e sim a de um homem por uma mulher bonita e interessante, mãe de um menino brincalhão e conversador. Alexander passava a semana toda aguardando o momento de sair e se divertir com Vitória e Jimmy. Porém, a partir de um tempo, ele também começou a aguardar o momento prazeroso de se sentar e conversar com Vitória após Jimmy dormir. Ficavam na sala por horas trocando palavras e confidências. No entanto, isso estava tomando um rumo interessante para os dois. Alexander já estava aguardando ansiosamente os momentos de estar a sós com a mãe de Jimmy. Um dia, após colocá-lo na cama, Vitória havia tomado um banho, vestido uma roupa mais confortável, e Alexander a admirou cheio de desejo. Você colocou essa roupa em especial para mim, Vitória? Ela, sem jeito, respondeu. Não, Alexander. A noite está muito quente e pensei em colocar uma roupa mais fresca. Foi só isso. Ele, sentando-se próximo a ela, disse-lhe. Vitória, você sabe que eu gosto muito do Jimmy. Mas, o que não sabe é que acabei me apaixonando por você e amando esses momentos em que ficamos a sós. Então, ela lhe respondeu. Mas, eu sou a copeira de sua empresa. Certamente, você conhece outras mulheres muito mais interessantes do que eu. Mas, por que você não pode ser uma copeira e ser interessante ao mesmo tempo? Você é bonita, educada, cria seu filho sozinha, sem a ajuda de ninguém e também é uma mulher atraente, capaz de me deixar louco de desejo. Vitória, você não sente nada por mim, não lhe desperta o desejo, é isso? Não, Alexander. Muito pelo contrário. É que sou a sua funcionária e não vai ficar bem se... Nesse momento, ele a beijou inesperadamente e ela não conseguiu recusar o beijo. Aliás, não queria. A noite foi pequena para a explosão guardada de paixão entre os dois. Há muitos anos que Vitória não compartilhava sua cama com um homem e, naquela noite, relembrou o que era ser amada e desejada. Alexander, por sua vez, teve os seus vários casos sentimentais, mas todos foram fúteis e passageiros. As mulheres conquistadas por ele buscavam mais a posição de estar ao lado do grande empresário do que amá-lo de fato. No domingo, logo cedo, Dime entrou no quarto da mãe, viu Alexander deitado ao lado de Vitória e disse Oba! Você não foi embora! Vai ficar aqui conosco para sempre, Alexander! Alexander sentou-se na cama e falou Não ficaremos aqui, Dime. Eu pedirei a sua mãe em casamento, comprarei uma casa bela para nós e lá ficaremos juntos. O que você acha? Dime, com um ar sério, perguntou Posso ter um cachorro lá, Alexander? Vitória e Alexander riram da pequena preocupação de Dime diante de todo o ocorrido. Algum tempo depois, eles se casaram em uma cerimônia em grande estilo, com Dime correndo o tempo todo cheio de alegria. Depois da festa, ao entrar na casa nova, um belo cachorrinho aguardava por Dime. Ele o batizou de xerife e os dois correram felizes pelo grande jardim da bela mansão.